Agora é de vez, depois de uma época por empréstimo no Dragão Caixa, o Futebol Clube Porto tornou definitiva a ligação de João Soares ao Clube Azul e Branco. Fico muito feliz de poder agora continuar no meu Futebol Clube Porto. Estava cedido por empréstimo e é um orgulho para mim enorme poder continuar no meu clube, a representar estas cores e fazer tudo para conquistarmos aqueles objetivos que me propus quando voltei para o Futebol Clube Porto, que é conseguir ser campeão nacional com esta camisola. Uma camisola com a qual João Soares se sente bem e que vai continuar a vestir até pelo menos 2020. O clube em si, tudo o que nos oferece, todas as condições, o projeto que está à nossa frente nestes anos que é voltarmos a ser campeões nacionais, é esse o meu grande desejo. A equipa técnica, todo o staff, é isso que me fez continuar a vestir esta camisola. Da última época ficou a conquista da Taça de Portugal. O campeonato é o objetivo no futuro imediato. Na minha opinião, será uma época ainda mais difícil, porque serão quatro equipas fortes a querer ser campeão nacional, é o grande objetivo das quatro, mas acho que vamos estar preparados para isso. Agora no segundo ano já trabalhamos mais tempo juntos e penso que depois de termos conquistado a Taça de Portugal, é esta época que no próximo ano o campeonato tem que ser mesmo o nosso grande objetivo. Esta temporada, em 47 jogos, João Soares fez 492 pontos, 72 assistências e ganhou 265 ressaltos.